Enquanto isso você tenta ir vendendo, como todo tá querendo, então tô encantado Tem um vizinho dizendo que tem um asco, dizendo que tá gabrado, que não conseguiu voar Se tá com medo, fuma, não segura a mão, filha toda na porra pra poder te arrasar Aí o couro trompeada, cresce o bicho, pega, vou passar pra esse coxinho, levantar essa rodanha Vou couro confiada, cresce o bicho, pega, vou passar pra esse coxinho, levantar essa rodanha Olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro Vai, 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 vai Senhora, senhora, ele tá fechando Não tem o amor O orgulho, com a guerda, cresce o bicho, pega uma sobra, esse tostinho, levanta, esse rato vem Paletiri, 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 paletiri Paletiri, paletiri, paletiri Paletiri, paletiri, paletiri Alitim, alitim, alitim. Alitim, alitim. Alitim, alitim, alitim. Alitim, alitim, alitim. 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 Alitim, alitim, alitim 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 Enquanto isso você tenta ir vendendo Como todo tá querendo me jantou cantar Tem um vizinho dizendo que tem um asco Dizendo que tá quebrado e não conseguiu voar Se tá com medo, pulando, segura a mão Que já tô dando a porta pra poder te arrasar Aí o couro trofada, cresce o bicho, pega Vou passar pra esse coxinho, levantar essa rodanha Vou passar pra esse coxinho, levantar essa rodanha Vou passar pra esse coxinho, levantar essa rodanha Ili-ti-li, Ili-ti-li, Ili-ti-li Ili-ti-li, Ili-ti-li, Ili-ti-li Ili-ti-li, Ili-ti-li, Ili-ti-li Ili-ti-li, Ili-ti, Ili-ti-li A lá, pede um estercados, vai vendo? Vou passar, vou passar, eu não sei É assim mesmo, é dois pra lá e dois pra cá Senhoras e senhores, eu não peço a mão Enquanto isso, meu sangue tá aí vendendo Como todo tá querendo, então tô cantando Tem um vizinho dizendo que tem um ar Dizendo que tá quebrado e não consigo voar Se tá com medo, fuma, não segura a mão Que já tô rodando a porta pra poder te arrasar Aí quando todo sabe, é sujo, pega Eu vou passar pra esse cocina é mudar essa rodanha Vou fôrru com uma piada, cresce, misto, pega Eu vou passar pra esse cocina é mudar essa rodanha Vai atiri, vai atiri Vai atiri, vai atiri Vai atingirinho, atingirinho, atingirinho Vai atingirinho, atingirinho, atingirinho Aperte uns teclados, tá vendo? Uma C, uma Z, uma Z É C, dois falaiões pra cá Senhoras e senhores Enquanto isso você tenta ir vendendo Como todo tá querendo, então tô cantando Tem um vizinho dizendo que tem um aso Dizendo que tá quebrado e não conseguiu voar Se tá com medo, pulando, segura a mão Que já tô rodando na foda pra poder te arrasar Aí o couro trompeada, cresce o bicho, pega Vou passar pra esse coxinho, levantar essa rodanha Vou passar pra esse coxinho, levantar essa rodanha Vou passar pra esse coxinho, levantar essa rodanha Maré-chim,Yi, sacar, ó Maré-chim, açim, vairepresented, ó Maré-chim, açim, açim, açim Maré-chim, açim, açim, açim Maré-chim, açim, açim, açim E pra lá que te��니 está kuz, dá medo Não vai ser, não vai ser, não vem É sim, dois palhares para a cama Senhoras e senhores Esta vez a amor